Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Está começando aqui o seu programa Empreender Play e nós vamos falar sobre a Semana Global do Empreendedorismo, que acontece em 170 países e também aqui em Londrina. Nós vamos conversar com a Alexandra, da Juntos Coorque. A Semana Global do Empreendedorismo é um evento mundial, acontece em diversas cidades, a gente hoje tem mais de 170 cidades no mundo que promovem eventos, atividades que envolvem o empreendedor e a gente tem uma alegria muito grande de poder fazer isso aqui em Londrina. Então, desde o nosso primeiro ano, essa é a sexta edição que o Juntos faz, e a gente vem trazendo empreendedores para falar com empreendedores, a gente vem trazendo conteúdo, momentos deles estarem juntos e incentivar mais pessoas a abrirem novos negócios, a ajudar as pessoas a crescerem, os negócios a darem mais certo. Qual o objetivo, então, da Semana Global? O objetivo da semana é apoiar os empreendedores que estão começando, que estão com dificuldade, que querem buscar novas ideias, principalmente é um momento de muitas ideias estarem acontecendo, em que a gente consegue também buscar conexões com outras atividades ao redor do mundo. Então, a gente sempre procura ver o que está acontecendo por aí, trazer isso, proporcionar para Londrina, para as pessoas que estão por aqui, que falam, ah, o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode fazer para mudar as coisas do jeito que elas estão? Como a gente pode fazer o nosso negócio ter mais chances de sucesso? Então, essa semana, que na verdade está sendo comemorada do dia 13 ao 17 de novembro, mas que ela vai ao longo de todo o mês, tem atividades que tem, o site da semana está lá disponível para você consultar e poder participar, e a gente está junto com eles. Então, você, talvez, empreendedor e empreendedora, fica pensando, eu quero dar certo, e para dar certo, você não pode dar certo sozinho. Então, tem que buscar colaboração, juntar ideias, e essa semana em especial, uma oficina de mentoria. Isso, esse é um dos eventos que está deixando a gente muito feliz, porque é um momento em que os empreendedores se formam para orientar e apoiar outros empreendedores. Então, é um modelo diferente, geralmente a gente faz faculdade para ter um curso ou outro, é um momento muito prático de quem está no mercado poder se preparar melhor para ajudar outros empreendedores. É a primeira vez, é uma atividade inédita que a gente está fazendo, então a gente gostou de poder contar um pouquinho dessa história e falar, olha, aqui a gente está tendo esse grupo de pessoas que querem ajudar outros empreendedores com as experiências deles, experiências que eles têm vivenciado, compartilhando as dificuldades, dando as dicas, onde você busca informação, quais são os melhores recursos, conteúdos, onde você pode estar se formando mais. E isso está acontecendo com a gente aqui agora. Mas não é só essas atividades, existem outras atividades que estão acontecendo na Semana Global, você poderia citar algumas? A gente já fez algumas coisas, tem coisas que estão acontecendo ainda, no site da Semana Global tem todas essas atividades cadastradas, mas a gente tem desde bate-papos, que estão acontecendo também na Mostra Mai, que é um evento, uma casa de arquitetura e decoração que tem agora em Londrina, as atividades aqui no Juntos, a gente fez passeios sobre sustentabilidade, mostrando como a gente tem que olhar e se preocupar com a nossa cidade, é uma atividade que a gente gosta muito de realizar. A gente fez a Feirinha, que é um evento que a gente tem também mensal, esse mês a Feirinha do Empreendedor, a gente teve mais de 50 expositores, que são as pessoas que têm um talento, que buscam complementar a renda, que querem experimentar um novo negócio, e às vezes eles fazem um artesanato, uma culinária, alguma coisa, a gente abre espaço no Juntos da Goiás, na nossa unidade de lá, para que eles comercializem esses produtos e possam aprender não só a vender ali, mas também trocar com os outros expositores que participam. Então é uma forma de a gente estar apoiando diversos segmentos, áreas do empreendedorismo. O Founder Instituto se instalou há mais ou menos seis meses aqui em Londrina, a gente tem como propósito pegar Londrina e Maringá, que são dois eixos da nossa região, a gente tem alguns maringaenses aqui também em Londrina fazendo o programa, e a gente está rodando o programa há seis meses já, que é o Founder Instituto, tem uma instituição americana, onde a gente está em mais de 70 países, 240 cidades, hoje é considerada a maior aceleradora do mundo, está aqui em Londrina também. E como funciona? Funciona o seguinte, a gente foca no empreendedor, então ao invés do tradicional modo de focar no negócio, a gente foca na aceleração do empreendedor, a gente quer que ele seja acelerado, ele vá em frente e a gente consiga fazer, a gente tem algumas metodologias que a gente empurra ele, desafia ele o tempo todo, para que ele cresça e saia do programa com uma empresa pronta, faturando. Nós vamos voltar, vamos só dar uma paradinha aqui e nós vamos continuar a falar sobre a importância, então, de você estar empreendendo e também trocando ideias.